Se a filha da Tereza é a filha da mãe da minha filha, o que eu sou de Tereza? Se a filha de Tereza é a filha da mãe da minha filha, o que eu sou de Tereza? Aqui está a Tereza e aqui está a filha da Tereza. Então, se a filha de Tereza é a filha da mãe da minha filha, vamos fazer um risco aqui para lembrar que elas são mãe e filha. A filha da Tereza é filha da Tereza que é mãe da minha filha, mas eu nem tenho filha. Se a desgraçada da filha da embuste da Tereza é a filha da mãe da minha filha, o que eu sou da Tereza? Merda. Esse pedaço de bosta aqui é a filha da demônia da Tereza. Qual o sentido da vida? Se a filhinha de Terezinha lindinha é a filhinha da mãezinha da minha filha, Jesus a resposta é marido. Cadê marido? Como assim não tem marido? Mas se a filha de Tereza... Like, Like